Naldinho, olha esse quarto, que bagunça Pode deixar aqui que eu vou arrumar meu quarto todo, eu prometo Acho bom mesmo, e se não arrumar em 30 minutos, hoje não tem videogame O quê? Não precisa arrumar meu quarto correndo E se eu colocar essa máscara? Será que eu ganho superpoderes do Flash também? Eu tô me sentindo diferente 15 segundos e meu quarto tá todo arrumado Como você conseguiu arrumar isso tudo em 15 segundos? Ah, mas sabe como é que é, né? Eu me esforcei muito também Ok Obrigado, Flash, eu também não podia esquecer de você, Dark Flash Agora, por causa de vocês, eu vou poder jogar videogame Inclusive, eu gostei muito dessa sua nova roupa, Flash Caramba, deve ser pro novo filme The Flash Tô te devendo uma Tô te devendo uma